Aham. Mãe, tem que falar com o meu papo. Eu também. Será que a tua mãe tá chegando? Ai, a Arlequinha. Ai, tomara. Oi, gente. Fala oi, a Arlequininha. Oi. Fala oi, menininha arco-íris. Oi, gente. Como vocês perceberam, eu tô mais animada porque entre aquelas duas... Ela tá mais animada porque a Rapininha e a Harleyzinha não tão aqui hoje. Verdade. Ela ficou com muito medo das duas. Por isso, quando elas aparecem e eu também, eu fico mais quietinha. Você fica. Não solta o cachorro, doido. Ele tá indo pro buraco do It. Não. Meu Deus, vão roubar meu cachorro. Corre. Luguinho, não deixa a Alok fugir, Luguinho. Gente, vocês não vão acreditar o que aconteceu agora. Conta, menininha arco-íris. O Alok saiu de controle porque o Luguinho aqui... Ele soltou o Alok. O Luguinho soltou o Alok. Gente, ele quase foi pra rua e foi atropelado. Nunca mais o Luguinho vai descer com o Alok sem coleira, filho. Nunca mais. E suba com ele. Nunca, 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 nunca. Nunca mais nessa vida, gente. Nunca, nunca, jamais. Não. Eu nem sei o que eu faço. Não, acho que eu nem vou abrir o LOL mais. De tão nervosa que eu fiquei. Ai, você tá. Mas como eu sempre digo... Vamos embora. Bom, realmente... Segura. Vamos embora. Vamos levar ele embora. Eu quase nunca disse, mas... Abrilol, tira o nervo. É? Ah, como que foi, filho? Ele tava no menos três, ele subiu a rampa. Ele foi, subiu pela rampa. Eu tentei segurar ele no menos dois. Foi pra outra rampa. Depois ele conseguiu atravessar no carro lá. Eu subi por aqui, ele tava assim. Subiu a última rampa e quase foi pra rua. Ou seja, quase que ele morre atropelado. Nunca mais. Vai guardar esse cachorro dentro de casa. E só vai sair de casa de coleira. Leva ele. Esse barulhinho que eu nunca ouvi. Vamos atrás da sua mamãe ali no térreo. Nossa, gente. Eu quase morri do coração agora. Tá bom, tchau. Vamos dar uma olhada aqui se a gente acha a sua mãe. Arlequina. Arlequina, tua filha tá aqui. Mamãe. Isso. Arlequina. Mamãe. Aqui. Tua filha tá aqui. Ó, você sabia que já são quase meia noite, né? E eu tenho medo de aparecer algum vilão esse horário. Vamos ver. Vamos lá. Aparecer um taco taco na cabeça. Vocês querem esperar as três horas da manhã pra gente abrir? Sim. Não, né? Porque aparecem... Certeza que aparecem os vilões do mal. E a Samara, que eu tenho mais medo de todos. Eu detesto vilões. É, Val. E eu lembro que a Samara invade o meu carro. Ela invadiu. A Samara amava. Vamos lá pro Raul, então. Pra o Raul. Mas, ó, seguinte, Arlequinazinha. Se tua mãe não chegar, você fica na minha casa comigo, tá bom? Você pode dormir na minha casa. Sim. Você vai estudar na mesma escola que elas estudam? Sim. E que o Luguinho estuda? Eu não quero ser vilão. Você não quer o quê? Ser vilão. Não quero. Não, você não é vilão. Você é vilão do bem, na verdade. É. Igual a sua mãe. É. Isso, vamos esperar, então, as três horas da manhã. Pode abrir. Deixa ela escolher uma LOL, porque ela chegou agora, né, menina arco-íris? É verdade. Então, ela vai escolher uma. Escolhe uma. Vê qual que você quer. Escolhe. Um monte de LOL. Essas aqui são as mais bonitas, ó. Uau. Que grande. Ela é muito grande. Você abre ela? Eu abro essa aqui. Eu vou abrir uma de cada vez, tá bom? Ajuda ela, menina arco-íris. Eu tô conseguindo. Tá conseguindo. Ela sabe abrir LOL. Eu também sei. Ah, deixa ela abrir uma camada, então. É, você abriu uma e ela abriu. Boa. Eu tô muito feliz que você chegou, tá, Arlequinazinha? Oh. Arlequininha. Não dá pra entender nada. Não tem que molhar isso aqui pra enxergar? Agora, você abre o resto. Você tem aula amanhã, menininha arco-íris? Menininha arco-íris. Você tem aula amanhã? Ai, meu Deus. Se mexe pra acender a luz. Você tem aula amanhã? Olha, amanhã eu tenho. Então eu vou fazer a matrícula da Arlequininha. Ótimo. Na sua sa... Ah, não, ela é mais nova que você. Ótimo. Você vai ficar no segundo ano e ela tá no terceiro. Né, menina arco-íris? É. Deixa eu ver a dica. Põe aqui, põe aqui. Põe aqui, põe aqui. Põe aqui o guia, o guia. Ah, não, tem mais uma camada ainda pra abrir. Bom, na verdade, essa camada a gente pode abrir juntos. Isso. E a Tia Ju vai mostrar o guia primeiro, tá bom? Como se fosse um mapa de todas as lojas dessa série aqui. É, exatamente. Como você é esperta. E deixa eu contar. Você sabia que eu dou aula de natação aqui no condomínio? Não, não sei. E você vai fazer aula comigo também, Arlequinazinha? É boa me matricular. Vamos se matricular? Eba, vou dar aula pra todas as vilãs. Eu acho... Eu nunca vou ter a matrícula de nada. Tem que aprender a nada? Tá muito importante. Eu acho que na minha escola a gente que ensinava a abrir mão. Não abre, vamos fazer surpresa. Eu vou mostrar qual que eu quero. Você tem aqueles bilhetes pra entrar nesse não? É, mas é... Ó, eu quero essa aqui, ó. Qual você quer? Ou essa, ou essa. Qual que é a outra rara? Eu acho que não é a outra rara por causa da cor da bola. Aqui, essa aqui é a outra rara. Eu quero... Eu quero essa e essa. Eu quero... Ai, gente. Então eu e a Arlequininha querendo a mesma. Eu prefiro essa e essa, as mais coloridas. Ah, muito bem. Tiorão, vamos ver qual que é? Deixa a boneca por último. Bora abrir bagote. Vai, as duas vão abrir os acessórios juntas. Um, dois, três e já. Essa. É essa. Qual que é, qual que é? Essa é a roupinha. Não. É a roupinha. Mas tem outra roupinha. São duas roupinhas. Essa aqui. É ela. É a que eu queria. Mas é a mamadeira. É a mamadeira. Eu acho que não é ela não, gente. Eu queria. Um sapatinho. Chegou a grande hora. Vai. Três, dois, um. É ela. Acertou. Que linda. Agora você acredita que somos do bem? Aham. O que é isso? Eu também. Será que a tua mãe tá chegando? Ai, Erlequim, não estou a dizer de você. Eu vou colocar a roupinha dela aqui pra vocês verem. Ela é muito fofa. Eu amei esse cabelo. Tem um coração cheio. Cheira, olha. Ai, meu Deus, de novo. Gente, eu vou fazer o taco. Ah, o taco serviu pra alguma coisa, né, Erlequim? Não acredito. O que? Tem uma mensagem secreta. Diz que tem vestido e calça. Vestido, calça. Vestido e calça. Aqui tá vestido. Eu quero fazer várias perguntas pra vocês. Pode fazer quantas você quiser. Um, quem é Lady Joker? Aqui, dois, três, três, quem é Harley, Harley Quinn. Harley Quinn. Não, essa aqui é a minha titia. É, ela é todinha. A Quinn é a filha dela, sua prima. Não vamos falar sobre ela. É, ela não gosta muito porque elas brigaram com ela, sabe? Eu tenho que mostrar uma coisa urgente pra você. Mostra. Tem aqui o set. Nesse set aqui tem todas as roupas de personagens. Deixa eu ver. Aqui a minha roupa e a roupa da Harley Quinn. Mostra pra ela. Olha essa roupinha aqui. Ó, mas deixa eu resumir pra você, ali, que você é nova no canal. A Lady Joker e o It são os piores vilões. Do canal inteiro. Nunca dê bola pra eles, tá? Não, 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 não. Nunca. E não pode falar aí de três vezes, tá? O nome dele de verdade. Que é... Não, não fala. Não. Não, 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 não. Olha aqui, gente, ó. É um enigma, ó. Glamurosa e elegante. Isso dá pra ver com a lupa. E olha aqui que coisa mais querida da vida. É, pois tem um óculos. É, cadê o óculos dela? Pronto, põe o óculos nela. Olha o óculos. Olha o óculos. O que que faz o It aparecer? Você tem que falar o nome dele, original, três vezes. Mas não fala. Mas não vamos falar. E falando nisso, a gente já tá há muito tempo aqui abrindo o LOL. Menininha arco-íris, você vai pra tua casa, que é o portal, e você vai dormir na minha casa, tá, Arlequininha? Porque eu não posso deixar ela sozinha enquanto a mãe dela não aparecer e saber que ela tá aqui no nosso mundo. Se você encontrar ela, você conta pra ela? Eu, eu conto. Você conta? Então vamos pra casa. Mas eu acho que a Arlequininha vai estranhando. Pega a bonequinha e vamos pra casa, Arlequininha. Ai, que linda a sua blusa. Dá tchau pra galera. Tchau. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.